Gente, eu falei pra vocês que eu ia falar sobre o Sidney, tá? E o Sidney ontem, ele recebeu o poder da chama branca, né? O poder branco do Lampião. O Fernando, inclusive, tava com muito medo de que o Juninho fosse dar esse poder pro Albert, já prevendo uma possível traição do Albert em relação ao restante do grupo. E aí o Juninho deu esse poder pro Sidney. Mas será que foi uma troca justa? Ele teve que tirar da baia o Gilção, a Gisele, o Yuri e a Vanessa. Quatro peões. Ele poderia ter colocado a Flora, ele poderia ter colocado... Quem mais? Vamos ver. O Albert, já que o Albert foi lá fazer, ó... Ah não, o Albert... O Albert tava? Não, ele botou o Albert. O Albert ele botou. Mas ele colocou a flor. Hum... Vamos ver como foi aí essa troca da baia com o poder que o Sidney tinha nas mãos. Deu uma confusão aí, tá? Troca todos os moradores da baia. É com você agora. Você vai trocar todos da baia. Então vamos lá. Tem que fazer quatro novos peões na baia, é isso? Exatamente. No lugar... Deixa eu só te ajudar aí com essa lógica. Tá. Você, no lugar da Vanessa, quem você vai colocar? No lugar da Vanessa, eu vou colocar... Albert. Albert, fique de pé, por favor. Não precisa ir lá, só fica de pé. Agora, do lado da Vanessa, quem tá do lado da Vanessa? Gilção. Gilção. Do lado do Gilção, quem você vai pôr? No lugar do Gilção, quem você vai pôr? No lugar do Gilção, eu vou colocar... A Flor. Flor, pode ficar de pé. No lugar da Gisele, você vai pôr quem? No lugar da Gisele, eu vou colocar... Zé Love. Zé Love, por favor, fique de pé. E no lugar do Yuri, quem você vai colocar, Sidney? No lugar do Yuri, eu vou colocar o Gui. Gui, fique de pé, por favor. Muito bem, temos uma nova baia. Agora sim, vocês podem trocar de lugar. Só pra votar tão, Drinho. Ou eles vão pra baia de verdade? Baia de verdade. Poxa, ele colocou o Zé Love na baia. E assim, tá, Mônica, mas é que o Zé Love já não ia ser mais puxado da baia pra roça, porque ele já tava na roça. Pô, mas botou o amigo pra dormir no colchão mais duro, né? Parceiraço dele. Botou o Zé pra dormir no colchão duro, o lugar é mais frio. Não pode nem fazer xixi fora de lá, tem que fazer xixi lá na baia, tem que escovar o dente na baia, tem que lavar as mãos na baia, né? Tem que dormir na baia, tem horário pra ir pra baia também, não pode ficar lá na varanda, lá de papo com o pessoal. Mas daí ele colocou o Zé Love, colocou a flor. Tem mais que ele colocou? O Zé Love, a flor, o Gui. Não, o Gui ficou no Resta 1. Ah, eu tinha salvo aqui até pra mim. O Albert, me ajudem aí, gente, que eu tô com a minha memória, tem muita fofoca. Ó, tem super chat aqui, hein? Tô vendo que tem super chat. Valeu! O Zé Love, o Gui, a flor e o Albert. Elias Max, ó, um beijo pra você, meu querido, obrigada. Vocês me ajudam, gente, a fazer aqui o link podcast. Aqui, ó, o Zé Love, o Gui, a flor e o Albert. O Albert, achei legal, achei que tá certo, tinha que ter colocado mesmo. Mas, meu, tinha que ter colocado a flora! Tinha que ter colocado a flora! A flora tem que se lascar um pouco, gente. A flora só come e dorme. Só come e dorme e fala mal do Sacha e levanta a pauta errada em momento errado, sem fundamento nenhum. Então, esvazia a pauta, ah, foi a que sobrou, né, que ficou lá esvaziando outras pautas também. Bom, dito isso, feita essa troca da baia, que foi o poder, né, que o Sidney usou aí do Juninho, vamos ver como ficou a formação da roça. Enche a nossa tela, assim ficou a formação da nossa roça. Flor, Gui, Sacha e Zé Love. Gente, tá na cara como vai ser essa roça, né? Agora eu vou falar pra vocês, eu errei. Eu errei na flor. Eu achei que no lugar da flor iria ser a Gisele. Pô, eu apostei ontem ainda com o Cairo, hein? Mas o bom é que ele errou também. O bom é que ele errou também, porque no lugar da flor era pra ser o Yuri, né, na formação de roça que ele tinha feito. Mas assim, gente, o que me leva a crer que foi um jogo mal jogado. Foi mal feito esse jogo aí. Primeiro, porque teve, né, essa puxada de baia, o mais votado da casa, Piriri Pororó. E esses poderes estavam na mão, nas mãos, né, do Juninho. E o Juninho liberou, então, pra votação aberta, duas pessoas. E aí foi, né, o Gui e a Flor e, enfim. Ah, sim, ficou a formação da roça. Vamos passar a próxima. O poder branco, ó, o Sidney trocou todos os moradores da baia, recebeu o poder do Juninho e formou uma nova baia. Com Albert, Flor, Zé Love e Gui. Não, volta. Eles vão dormir juntos, gente. Ó. Coitado do Gui, né? O Gui sozinho ali, ó. Coitado, ele vai dizer, eles são loucos, cara. Ó, o Gui sozinho vai dormir todas as noites aí, até o final da semana. Com o Zé Love, com o Albert e com a Flor. Eu não tinha me ligado disso ainda, pode passar. O voto da fazendeira foi no Zé, que a gente já imaginava que seria. O poder laranja, que foi o poder, né, do Juninho, eles estarão disponíveis para votação cara a cara. Aí, gente, eu acho que o Juninho, ó, pesou na consciência depois. Por quê? Ao invés dele ir lá e botar o Gui tinha que ter colocado, óbvio. Mas olha a burrice. Se o Sidney tivesse colocado a Flora, o Juninho poderia ter liberado o Gui e a Flora, certo? Para votação. E aí, quem sabe aí a Flora também, né, não ganhasse uns votos ou fosse a puxada da baia, porque a Flora é fraca e eu acho que o Sacha é inteligente em puxar, né, pessoas fracas, enfim. Mas aí o Juninho meio que empurrou. O Sidney e o Juninho foram os responsáveis pela Flora e está na roça, né, entrar na mira do Sacha. Pode passar o próximo. O mais votado foi o Sacha, recebeu o voto do Sidney. Burro, da Flora, militante, da Flor. Burrice da Flor, sabendo que seria o mais votado da casa, né, acabou votando nele, correndo o risco de ser puxada da baia. Zé Love não precisa nem dizer. Babi, faz tudo que o Zé Love manda. Gisele está no rolê, aproveitando o mesmo rolê de todo mundo. Da baia para a roça, o Sacha. Ô, meu Deus, o Sacha. O Sacha foi o mais votado e aí teve que puxar um dos moradores da baia e puxou a flor, né, como eu tinha falado antes. E no resta 1, o Gui, sobrando a dinâmica, ocupou o quarto banquinho da roça e vetou o Zé Love da prova do fazendeiro. O Gui, ele não seguiu a recomendação do Sacha, que era vetar a pessoa puxada da baia, que era a Gisele. E resolveu vetar o Zé Love. E resolveu vetar o Zé Love.